Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Samanta Bredarioli e hoje, aqui no ADVJUS, vamos falar sobre síndrome de Bourneau. Sim, esse nome imponente gera medo e pode causar consequências nefastas na vida de quem o suporta. E você sabe o que essa nomenclatura significa? Não? Mas você já se sentiu cansado no trabalho? Já teve vontade de abandonar tudo? De ir embora sem olhar para trás? Achou que estivesse deprimido? Já sentiu que não possuía forças para continuar? Sentiu-se irritado, agressivo, com alterações de humor, apatia, baixa estima, dificuldades de concentração? Então, isso significa que você pode estar com síndrome de Bourneau ou síndrome do esgotamento profissional, que é a sensação de cansaço, negatividade e extremo estresse relacionado ao trabalho. Esse esgotamento nervoso, que se dá em virtude do trabalho exaustivo por longos anos, sem interrupção, é uma das causas gradativas que se instalam silenciosamente na pessoa que está soberbada de serviço. Isso não quer dizer que a pessoa não teve férias. Ela até pode ter tido férias, mas não conseguiu se desligar do seu trabalho ou das suas obrigações pelo estado de tensão emocional e estresse crônico que está suportando. E não é só isso. A pessoa sente-se compelida a ser sempre melhor do que antes, sem conseguir atingir as metas ou objetivos estabelecidos pelo ambiente de trabalho. Desde 2022, essa síndrome passou a ser reconhecida como doença profissional, podendo gerar direitos como afastamentos do trabalho e direitos previdenciários. Essa síndrome pode acometer qualquer pessoa, de qualquer sexo, idade ou classe social, independente do trabalho que desenvolve. Mas se você se sente assim, procure um advogado de confiança para que ele esclareça o que pode ser feito e consiga resolver o seu problema. Muito obrigada!